Fala pessoal, tudo bem? Luiz Cruz aqui começando mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje um pouco sobre como escolher ações para operar swing trade. Eu sei que muita gente é novata, que me acompanha novata no mercado e fica um pouco ainda com dúvida. Nossa Luiz, tem muita ação, tem muito papel. Como que eu sei qual que é o ideal para eu entrar? Como é que eu boto esse filtro? Porque obviamente ninguém tem dinheiro para comprar e vender tudo que aparece de oportunidade. Então como que a gente faz esse filtro? Vamos lá para o vídeo, eu te peço que já se inscreva no canal se não for inscrito e também deixe seu like aí no vídeo para dar aquela força. Bom, no link da descrição você encontra grupo do Telegram, outras redes sociais, etc. Fique à vontade. Bom pessoal, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês um filtrozinho para iniciante ideal. Eu não gosto de operar papéis contra tendência. Você não faz trade contra tendência? Faço, mas quando eu faço são trades mais raros, não é sempre que eu faço, e quando eu faço eu faço com uma posição bem menor em casos muito extremos, são casos muito especiais mais ali que eu faço trade contra tendência. Então, no mais, eu prefiro fazer trade a favor da tendência. Como que eu defino tendência, tá? E aí que tá o pulo do gato. Eu defino tendência usando duas ferramentas que vocês veem em todos os meus gráficos, que é essa ferramenta aqui e essa ferramenta aqui, que são, no caso, duas médias móveis. Quais médias móveis são essas? Média de 20 períodos, essa mais fininha, e a média de 200 períodos. Por que que eu uso essas duas? Porque se a gente for observar, tá? Dentro de uma tendência, a gente pode estar formando, dentro de gráficos, né? Em si, a gente pode estar fazendo o seguinte, tá pessoal? Tô aqui fazendo um topo e fundo ascendente, tá? Então, eu tô fazendo uma tendência de alta, só que dentro dessa tendência de alta, quando eu olhar um time frame menor, eu posso estar trabalhando dentro de uma tendência de baixo, tá? Como o Elliot já falava pra gente, os fractais, né? Então, isso daqui, eu uso as médias pra filtrar, porque eu gostaria de pegar, dentro de uma tendência de alta, né? Primária, que a gente chama, que seria essa tendência maior, eu gostaria de estar pegando a secundária, a terciária, que seriam essas pernadinhas menores, também de alta. Então, o que que me faria entrar dentro de uma tendência maior de alta e juntar a tendência menor de alta também, ou de baixa a maior e de baixa a menor? Justamente as médias móveis. Então, quando eu olho aqui esse gráfico, pessoal, e eu coloco uma média móvel de 200 períodos e uma média móvel de 20 períodos, eu simplesmente tô querendo identificar essas tendências. Então, a média móvel de 200 períodos, eu uso pra uma tendência longa, e a média móvel de 20 períodos, eu uso pra uma tendência curta, beleza? Então, é mais simples que isso, é impossível, tá, pessoal? Média móvel caindo, eu tenho tendência de baixa, média móvel subindo, eu tenho tendência de alta. Então, se a gente olhar nesse movimento, nesse momento aqui, ó, do mercado, eu tinha a média móvel de 20 subindo e a média móvel de 200 caindo. Então, eu tinha uma tendência de alta no curto prazo, que seria essa aqui, ela teria essa tendência de alta no curto prazo, porém, no longo prazo, eu tava formando uma tendência de baixa, certo? Basicamente é isso. Então, uma média móvel pra cima, aquela tendência é de alta, uma média móvel pra baixo, aquela tendência é de baixa. Legal, Luiz, entendi como que você identifica a tendência, tá? Quando que eu quero operar? Quando as duas estiverem juntas. Então, eu quero, como eu já falei pra vocês, pegar a tendência maior de alta e a tendência menor de alta também, ou a tendência maior de baixa e a tendência menor de baixa também. Eu quero que as duas estejam no mesmo caminho. Sendo assim, eu gostaria de operar apenas quando a média móvel de 20, a média móvel de 200, de 200, estejam apontando para a mesma direção. Bom, ou as duas subindo, ou as duas caindo. E aí, que entra uma ferramenta interessante no Profit, chamada de Screening. Essa ferramentazinha aqui, vocês podem criar algumas regras, né? Eu coloquei tendência plena, tendência plena de alta, tendência plena de baixa, etc. Mas como é que funciona isso daqui? Vamos lá. Eu criei essa regra e o que eu coloquei? Média móvel de 200, de agora, está maior que a média móvel de 200 do que ano anterior, ou seja, isso aqui me indica que a média móvel de 200 está subindo. A média móvel de 20 e a média móvel, é, perdão, a média móvel de 20 de agora está maior que a média móvel de 20 do que ano anterior, também média móvel de 20 subindo. Então, tem média móvel de 200 subindo, média móvel de 20 subindo. E eu tenho que o preço está fechando acima da média móvel de 200 e o preço está fechando acima da média móvel de 20. Por quê? Porque isso eu garanto que não só as duas médias estão subindo, mas também que o preço está acima das duas, tá? Legal. E tendência plena de baixo, a mesma coisa. Então média de 200 caindo, média de 20 caindo, preço fechando abaixo das duas médias, certo? Legal. O que que essa ferramentazinha de screening faz por nós? Eu pego ela e, por exemplo, se eu pegar aqui e filtrar por índices, né? E colocar, por exemplo, vamos botar o IBOV, tá? Índice Ibovespa. E mandar aplicar, eu vou ter que todas as ações do Ibovespa que estejam dentro dessa minha regra de tendência plena de alto, vão aparecer aqui pra mim. E aí, tudo que aparecer aqui, todas essas que aparecerem, eu eu posso operar na ponta da compra. Por quê? Porque elas estão em tendência de alta dentro de um gráfico diário. Eu posso escolher diário, semanal, 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, um mês, 60 minutos, etc. Aqui eu estou trabalhando com o swing trade, com vocês, estão colocando o gráfico diário, tá? Então, todas as ações que a Profit guspir aqui pra mim, elas são ações que estão em tendência de alta. Vamos ver se está batendo? Ó, média de 20 está subindo? Está subindo. Média de 200 está subindo? Está subindo. Legal. Então, onde que você, jovem trader aí, que quer operar, comprado, onde que você vai operar? Nessas. Nessas ações. Ah, eu quero operar comprando. Vou comprar essas ações. Vou comprar qualquer outra do IBOV? Não, vou comprar essas. E aí, o que você faz a partir do momento que você já filtrou quais ações você vai operar? Você vai identificar o que você vai operar. Então, você pode, por exemplo, pegar esse gráfico semanal e ver que a sua próxima resistência é só aqui em cima. Você tem um baita espaço. Você pode olhar seu gráfico diário e ver que o mercado fez uma correção. Aqui. Tá? Testou um topo anterior rompido e que agora está querendo ganhar força novamente. você pode observar o seu gráfico diário também, né? E ver que isso daqui é uma pernada e falar, olha, segurou no meio a 1.8, agora a minha expectativa é de vir pelo menos no 111. Tá? Fazer um... Esse movimento ascendente aqui. Tá? Enfim, você pode definir várias maneiras de se operar. Aí, eu só estou te ensinando aqui, pessoal, a filtrar. Eu quero operar comprado. São esses papéis aqui que eu vou operar comprado. Por exemplo, Cielo. Vamos lá. O que a Cielo tem aqui para a gente? Tem uma virada da 20 aqui, né? Ele vinha com a 20 caindo, 200 subindo, puxou para cima, virou a média de 20, tem uma virada da 20. Posso entrar comprando? Posso, posso trabalhar. Ah, Luiz, o que é virada da 20? Tem vídeo no canal que eu explico o que é, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu tive um movimento de alta, eu corrigi na média de 20 subindo e aqui eu posso pensar sim, numa compra com stop nessa mínima com objetivo aqui no 5,79. Obviamente, né, pessoal, estou aqui olhando muito por cima, nem quero fazer esse trade aqui, tá? Estou só comentando o que dá para você pensar, lembrando que eu não dou recomendação de compra ou venda. só estou te ensinando a filtrar, tá bom? Ah, eu quero operar comprado, opera na tendência de alta. Quero operar vendido, opera na tendência de baixa, tá? E aí, outros papéis aqui, Raia Drogazil, você tem uma consolidação aqui para trabalhar, tá? Obviamente, as médias subindo, então, você já tem tendência de alta, o que você pode esperar para comprar? Que ele rompa essa consolidaçãozinha no preço, volte, e aí você pensa em comprar esse pullback, tá? E por fim, WEG. WEG, para mim, é um que está bem interessante, tá? A gente tem aqui dentro de uma tendência de baixa, posso até pegar dessa forma, assim, tá? Foi rompido, o mercado fez pullback, tá? já marcou fundo, inclusive, eu poderia pensar numa compra nessa máxima, com o stop nessa mínima, e o objetivo, tá? Eu posso, inclusive, aguardar o rompimento desse topo para trabalhar com o pivô, certo? Então, você pode pegar, fazer esse movimento, jogar o mercado lá nos 40, 50, então, você teria aí um risco de 3,5% para um alvo de 6,5% para um trade dentro de uma tendência de alta no curto e no longo prazo, tá bom? Bom, então, isso daí, eu dei exemplos na compra, se a gente olhar que tendência plena de baixa, a gente pode olhar os papéis que a gente vai operar na venda, porque, não sei se você sabe, você pode ganhar dinheiro tanto comprado quanto vendido, ou seja, se eu comprei uma só 10 e ela foi para 20, eu ganhei 10 reais, se eu vendi uma só 20 e ela foi para 10, eu ganhei 10 reais, aqui, pessoal, na venda até um milhão de papéis, vocês podem ver que tem muito papel, não vou ficar, não vou olhar um por um com vocês, mas vamos dar uma olhada em Arezzo, ó, que legal, Arezzo, o mercado claramente dentro de uma tendência de baixo no diário, no semanal tem um suporte próximo aqui, tá, em média de 200 períodos do semanal, então aqui, Arezzo, se ela me deixa uma reversão nessa média de 20, eu posso pensar em vender Arezzo se ele deixar um sinal de reversão, por enquanto, não tem motivo para eu vender Arezzo aí, Braskem, mesma coisa, testoumede 20, ó que legal, tem o Alvin Braskem aqui nos 19,90, então, se ela me deixar um sinalzinho de venda aqui, eu posso vender Braskem, né, por enquanto, eu ainda não tenho motivo, Rapp Vida, Rapp Vida, mesma coisa, só que Rapp Vida já está querendo fazer fundos ascendentes aqui, pode ser um sinalzinho mais de reversão, vale a pena a gente ficar com atenção aí, tá bom? Então, por enquanto, pessoal, era só isso que eu queria mostrar, a ferramenta, como utilizar esse filtro, então, eu vou estar em tendência de alta, vou buscar só operações na compra, em tendência de baixo, vou buscar só operações na venda, e ativos que estão no meio do caminho, por exemplo, se eu pegar, sei lá, acho que BRF, vamos ver, BRF, tá com a média móvel de 200 caindo, média móvel de 20 subindo, o que eu vou fazer com esse ativo? Nada, ignora, tá? Você está começando, busca operar tendência, ou tendência de alta, ou tendência de baixa, simples assim, beleza? Espero que tenha gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vejo você no próximo vídeo, valeu! Tchau!